Você pintou com um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Estilo de prazer Rola a ferro no ar Brilhante como uma estrela Leve o novo sem pressa de acabar A gente defensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Não precisa Enfim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor O destino ou o dispor Joga a arma de ar Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Ou o que for Não importa E se o grande prazer Rola a ferro no ar Brilhante como uma estrela Leve o novo sem pressa de acabar A gente defensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser Uma história E sim E fim Você olha pra mim É tão fácil mudar Qualquer cor Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo Se o grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve o novo sem pressa de acabar A gente defensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser Uma história Não precisa Eu te amo 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 Bem, nem do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Seus olhos, seu sorriso uma noite Então E quero saber Se o clima pra romance eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance a noite vai dizer E se todo mundo é igual Ajuda o bem e o bem do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Seus olhos, teu sorriso, uma noite Isso todo mundo é igual Ajuda o bem e o gelo do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso, uma noite Teus olhos, teu sorriso, uma noite Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso, uma noite Teus olhos, teu sorriso, uma noite Então... Eu sou um pouco mais longe do coração